Eu não sabia mais sonhar Eu preferia só ficar sozinha nessa estrada Eu esquecia quem sou eu Eu refletia como o breu antes da sua chegada Você me trouxe o porquê Me fez sorrir por merecer Me deu seu horizonte, a ponte pra acessar O brilho desse sol em mim E a coisa toda de ruim Se for Acordo antes de você Só pra ver o seu sorriso Quando abre os olhos e me vê Pronto O dia já se iluminou Razões pra ir em frente Eu tenho aos milhões E no café ao meio-dia Você prepara o que eu queria Um beijo acompanhado de ontem Do corpo que eu mal tratei De tanto te querer bem Inacreditável Eu me sinto confortável Ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu O que jamais me deu O que jamais me deu Inacreditável Eu me sinto confortável O que jamais me deu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu Minha boca não consegue mais Desgrudar da tua pele Da tua saliência Nos teus sais De tudo que emana aqui Quando o amor a gente faz E nunca é demais Assim eu pudesse descobrir De onde vem o seu poder Onde mora o seu mistério O seu remédio Prescrito pra me absorver Do mundo que ficou Pra trás Inacreditável eu me sinto Confortável ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu Inacreditável eu me sinto Confortável ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu Na 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 Obrigado.